Boa noite a todos, senhoras e senhores. Estamos fazendo esse pequeno vídeo aqui justamente para lembrar a todos os brasileiros que fique na mente, que fique fixado na mente de todos os brasileiros principalmente você que é professor, tá bom? Você que é professora. Aqui nós estamos registrando nosso amigo de infância o professor Ivan Farias Rodrigues Passos ele é professor de comunicação e expressão, está dando aula aqui gratuitamente, voluntariamente para seu filho mais novo nosso amigo aqui, Ávila, né? Gente, boa joia, fica na Ávila, por favor Beleza, e a sobrinha do mesmo, olha, que não quer aparecer que ela tem um contrato com a rede de televisão muito famosa aí aí dará direitos autorais. No mais, valeu Deus, valeu Jesus valeu professor Ivan, pelo exemplo, parabéns Tchau, tchau pessoal